A CIDADE NO BRASIL Eu não queria te atrapalhar. Eu queria ser um filho bacana. Eu queria que você gostasse de mim. Eu só queria ter um pai de verdade. Já faz tanto tempo, né? Que eu nem me lembrava mais de você. E agora você tá querendo o quê? Hein? Ser meu pai? Meu pai me errou faz tempo. Eu não te conheço mais. Sai da minha frente.